É isso aí, mais uma peça pronta. Essa vai pro Willian, meu amigo lá do Votorantim, pede um carro de boi, com o nome dos quatro bois, pra dar de presente pra sua esposa. O pai dela era carreiro. Aí eu coloquei aí o nome dos bois, o nome do pai dela, e vai dar de presente pra ela. Olha aí, que bacana. Tá vendo aí? Visite minha página no Facebook, ela é o arte metal, depois dá uma curtida lá. Ok? Valeu, galera, obrigado. Faço todo tipo de réplica aí, e escultura em metal. Valeu, Willian, obrigado pela confiança aí.